Alô pessoal, marcando presença na rádio 100% de Jogos do Youtube. Aqui estamos mais uma vez, acompanhando de perto, super jogaço na sinuquinha entre Maicon e Teixeira de Freitas versus Esquerdinha. Aquele que do mil milésimo de segundo fica sem o dinheiro. Comentem nos vídeos, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, logo abaixo do vídeo aí pessoal, tem a opção de se inscrever no canal, viu? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar nos vídeos e deixar o seu like. Viu pessoal? Grande abraço a todos, do Júlio César de Palmas Tocantins, da rádio 100% de Jogos de Sinuca. Estouradaça em todo o Brasil. Golem nós e é sucesso! E vai colocando as graxas, mais quanto teixeira de freitas. É impressionante. Como está pegando mal no jogo esquerdinha. É impressionante, viu pessoal? Vai para o AIS, Maicon e Teixeira de Freitas. Repare que o bolão é da Cô do AIS, viu pessoal? Amarelo. Vai finalizar o jogo, Maicon. Vai finalizar o jogo, Maicon. De Teixeira de Freitas. Obrigado.